Olha eu aí. Eu era tão fofo e estava no auge da vida. Não, na verdade, eu estava na vala mesmo. Era terrível. Ninguém gostava de mim. Eu não tinha amigos. Os guaxininhos não gostavam de mim. Os cachorros não gostavam de mim. E sabem quem mais me odiava? Os humanos. Vai embora! Eu tinha um amigo. Ele era uma barata. A gente se dava muito bem. O nome dele era Kevin. Aí, devorei ele. Um dia, tudo mudou. Vocês foram as primeiras coisas que eu conheci que não queriam me matar ou me devorar. Eu não podia abandonar vocês ali. Vocês estavam cobertos por uma gosma que alguém tinha jogado no esgoto. Não sei que gosma era aquela, mas ela nos transformou. Como eu era mais velho, eu me tornei um homem rato velho. Vocês eram bebês, então continuaram sendo tartaruguinhas bebês. Parando pra pensar, faz todo o sentido mesmo. Era estranho, mas viramos uma família. Tchau. 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 Vocês eram obcecados pelo mundo humano, então decidi tentar. Opa, desculpa, perdão. É... Não deu muito certo. Meu Deus do céu, é um homem rato! Um rato? É, galera, olha só, é um homem rato! Não é um homem rato nenhum. Essa é uma fantasia feia de Mickey Mouse. Ai, meu Deus, é de verdade! Rato mutante! Pega um homem rato! Meninos! Aquele dia, eu prometi que nunca ia deixar vocês se machucarem de novo. Eu precisava encontrar um jeito de desvendar os segredos ancestrais do ninjutsu. Aprender a transformar o corpo em uma arma mordífera. E eu consegui. Abreta! Pega um homem rato! Abreta! Quando liga em uma porta de uma porta de cabeça com a porta de cabeça! Uau! Ah! I am! Abreta! Tchau, tui! I'm a ninja.